o pessoal estamos mais uma vez aqui no canal tv cultura e turismo estamos na roça e o que que nós encontramos aqui ó o nome disso aqui é mata burro vou falar para vocês para que que serve isso aqui no mata burro e ali ó no vídeo anterior a gente fez dessa isso aqui não é lagoas que é um rio uma represa fizemos um vídeo aqui nós vamos mostrar aquela casa e pessoal olha porém não foi possível devido a essa pandemia do coronavírus a gente não quis ir lá conversar com ninguém mas estamos fazendo a filmagem aqui ó para que que serve isso aqui pessoal vou te dar ideia aqui agora para que que serve isso aqui na roça vai ficar o seguinte isso aqui como é uma estrada rural ó acesso livre antigamente tinha uma porteira é tá bem que isso é a porteira só que antigamente essa porteira ficava aqui era maior e impedia dos animais passarem aqui por que mata burro porque qualquer animal que chega aqui ó ele não consegue passar tá vendo e fica com medo de fio pé aqui ó e fica com medo de passar por isso se deu o nome de mata burro mas talvez você está pensando assim mas e aí se precisar de passar com os animais e é uma cacique aqui não não é isso tá vendo essa porteira do lado aqui o pessoal vem aqui abre ela vem aqui abre a porteira e aí dá aí tem condições dos animais passar e a porteira aberta tá vendo pessoal esse canal nosso aqui é assim ó a gente mostra um pouco de cada coisa vocês conheceu hoje mata burro agora não me pergunta por que mata burro porque esse que porque também se acabou e cerca tudo eu vou tentar pesquisar na internet vou colocar na descrição porque mata burro eu também tô falando que é mata burro que me falaram aqui tá talvez não for mata burro eu vou ter que sei lá editar esse vídeo não posso digitar porque não tem nenhum editor de vídeo vou fechar a porteira aqui pra não passar nem animal galera esse aqui é o canal TV cultura turismo cada dia aprendendo um pouco mais bem pessoal isso aqui a gente vai falar para hoje aí para você que não é inscrito nosso canal inscreva-se e dá aquele like hoje nosso canal teve o prazer de apresentar para vocês o mata burro aqui na roça para você que não é inscrito inscreva-se daquele like e até o próximo vídeo valeu galera tchau